A mãe do Brasil é indígena, ainda que o país tenha mais orgulho do seu pai europeu, que o trata como um filho bastardo. Brasil, sua raiz vem daqui, do povo ancestral, que veste uma história que escreve na pele sua cultura, suas preces, suas lutas. Nós somos um país rico, diverso e guerreiro, porém um país que mata o seu povo originário, aqueles que construíram essa nação. O indígena não é aquele que você conhece dos antigos livros de história, porque o livro de história não foi escrito pelo indígena. Ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver. Ele está na aldeia, na universidade, no mercado de trabalho, na arte, porque o Brasil todo, todo é terra indígena. O brasileiro devia ter mais orgulho do sangue indígena que corre em suas veias. Porque a mãe do Brasil é indígena.